Estudantes e professores universitários do Projeto Rondon vão desenvolver em julho atividades de capacitação em 30 municípios do Pará e do Maranhão que tem baixo índice de desenvolvimento humano e que fazem parte dos programas Brasil Sem Miséria e Território da Cidadania do Governo Federal. Vão ser oferecidas palestras e oficinas sobre direitos humanos e justiça, saúde, educação, cultura, comunicação, tecnologia e produção, meio ambiente e trabalho. A iniciativa do Ministério da Defesa quer contribuir para o desenvolvimento sustentável e para o aumento do bem-estar de populações em áreas carentes e isoladas do Brasil. Dois navios da Marinha também vão prestar assistência hospitalar a comunidades ribeirinhas do Pará e do Amazonas. A operação começa no dia 6 e termina no dia 22 de julho. De Brasília, Ricardo Carandina.